Olha, eu vim ver o cara que ganha 2.500 reais por mês Tá, pô, revelando o segredo, Isaac Eu tenho que revelar, você é 2.500 reais por mês Pra usar o adesivo, e isso aqui é besteira usar ranhão Enquanto tá ganhando dinheiro desse, né, guardando na cueca Olha, eu vim trazer um pendrivezinho pra ele E ele vai criar um canal, galera Tô dando uma força aqui pra ele, um apoio Vamos gravar um vídeo junto, né Vamos sim Porque o canal dele, vai ser dele vlog Mas a parada dele é carro baixo Tem até encontro de carro baixo, tudo, né Toda quarta-feira, a gente tem um localzinho aqui Que tá fazendo encontros por aí De carro baixo, tudo E é uma coisa que eu sou apaixonado por carro Independente se é baixo, alto, rastejando Sem pneu, com pneu, aro 20, aro 30 Covete, ferrar Sem adesivo Sem adesivo, com adesivo E ele tem jogo de roda, tudo Negócio que ele passou nos buracos, arrombou tudo, não foi? Filho tá caro, né Filho tá caro, né Aí o que acontece Aí vamos marcar um dia pra gente ver Um encontro de carro baixo E conhecer a galera, né Aguardo em cartas Aguardo em cartas Pronto, agora eu vou fazer uma parada ali Galera, é o seguinte Estou devendo um negócio a vocês há muito tempo E eu vou lhe dizer que é quase um ano Beleza? Que é Eu conhecer outros lugares E mostrar um conteúdo diferente pra vocês Bicho, por que eu tô falando isso? Eu vou falar de um cara aqui Eu tava vendo o story daquele paredão charmosinho Você sabe, né? É um cara que tem um canal aí de som Massa, resenha O que é bem engraçado Só pegar O jeito dele é engraçado, né? Ele... Eu tava vendo os stories no Instagram dele Aí eu vi um projeto, cara Um Transformers topado, bicho Num galpão pequenininho Pequenininho Os caras fazendo O projeto era top Top, de verdade Vocês corram até no Instagram dele pra vocês verem lá Acho que ainda vai estar lá É... E tô devendo mostrar um pouco do estilo de outros estados, né? Tá ligado? O que eu tenho de prioridade, assim Se eu for logo Acho que vai ser o Rio Grande do Norte Então anota aí, viu? Acho que vai ser o primeiro lá Porque eu conheço muita gente Eu vou pra onde eu conheço a galera E onde eu tive muitos convites primeiro, né? Sabe? Então é isso aí Eu tô indo aqui no ZAC No ZAC-SOM Tá bom? É... Tem um projeto diferente E forte Vai ser tipo da veinha Tá ligado? Da veinha ficou forte, viu? Porque... O negócio vai ser diferente Vocês vão gostar Olha, vamos para a casa dos paredões Quando eu chegar aqui eu mando desligar tudo, né? Eu fiz a cirurgia, pô Eu não posso estar gritando Tá o pai Tá o filho Pera aí, ó Fica em pé, pô Fica em pé, pô Fica em pé, pô Carcaça de Grilho do Cranco E branco, ó Não leva não o sol, não Não, porque ele tá fazendo essa caixa aqui Eu falei, não é minha, né? É o quê? Duas caixas trio, é? É, uma caixa trio Mais uma aí Pausazinha ontem e hoje Para e dar um pede Rapaz A galera quer ver isso aqui, ó Tá muito adiantado, viu, vai? Olha aí o cara Bem adiantado Ele, ele O Zexun levou ele, não foi? Pra onde? Aquele negócio de moods anônimos Moods Entendeu? Ele tá assim porque ele trabalhou muito É assim, tá bem adiantado Aqui tem o Arthur Eu vou mostrar o 3D pra você Tem o 3D dele A fotozinha pra gente botar no vídeo aqui Olha, galera Que interessante Essa é a mesma caixa Isso Dessa Conduto Lateral De lado, né? É Rapaz O bom que fica E fica menor o som, né? É, fica mais baixo Esse som vai ter que altura, a gente sabe? Que dele vai ser 16 médio Tipo o seu, porém O seu junto é assim Vai ficar do mesmo tamanho, né? Pronto, a questão da altura Do grave Até o médio Vai ficar mais ou menos Até aqui um pouco, né? Vai ganhar um pouco de altura Aí acima daqui Vai ter a dobra Com mais 4 médio No caso, o som dele vai ter 16 médio Com essa altura, né? Não, sendo que aqui vai ter uma dobra, né? Ah, com os médio em cima É, 4 médio em cima Olha aqui, galera Aqui, foi bom Bota aí Olha Entendeu? Que projeto da boba Esse pó Aí no caso vai dobrar com esses Esses 4 médio em cima E esses 4 drives central E esse não Pé de ficha Entendi, entendi Aperta com um vapor Vai, viu? Tamo junto é nóis Isso aqui é uma cruz? Isso foi um acidente O que é isso? A gente vai ser dentro de moto Depois tu assiste Depois tu assiste esse vídeo Eu quebrei o rosto Olha, tu vai ver Aqui fica uma cruz Aqui, ó Isso é Tu quer ser padre a poço, né? Satanás Sim, e aqui Ah, tem isso aqui Taxinha trio E vamos meter pronto Os meus graves já estão prontos Olha, grave do estranho Rapaz, eu meio que me arrependo De ter feito esses graves, é Porque é algo diferente Ficava tudo diferente, né? É que a gente também não... Ele está botando a cega, viu? Gustavo está botando a cega aqui, ó É impossível não dar cega Ele está colocando a cega aí Pode ser que seja impossível mesmo, não dá É impossível aqui, existe não Porque eu não vi nem o teste não Com esse grave não Com essa caixa, no caso, né? Que vai ser a Snake do Zack Aí, aí se ele quiser A gente testa de montar os médios É, véi Bota os 4 graves aí Porque ele não vai ter que tirar 4 graves lá do veinha E aí, os 4 graves aí está morto, né? É, mas ele tira a bota da peste de grava Esse grave aqui, eu não sei com esse anel Todo cliente que vem Quer testar esse grave dele Ele tira, mas o bom que não... Ué Oxe, aí não Quantos graves já entrou aí? Agora se fosse MDF, estava morto É... Logueira Você estava com saudade desses caras? Vem aqui Vem aqui Seu irmão botou para roubar em você ontem Contou um segredo que ia bater no irmão, ele Cor no bumbum Cor... É o que? Cor no bumbum, é? É, ele foi... Foi daí na mulher, aí não conseguiu comer Meteu o dedo no... Aí ele disse ainda... Senta o dedo nessa porra, 01 E a mulher... Cor no bumbum é foda, né? Cor no bumbum não Cor no você se... Sei lá, estranho, né? Você tirou esse filho de rapaz Agora o meu namorado está no meu namorado Agora vem cá Tu perdeu esse cara sem camisa Agora eu nem posso explicar o bocado de saponete Eu tenho um vídeo aqui que você manda no olho Eu vou mostrar... Eu vou mostrar... Mete o pau nele, mete o pau nele Mete, mete, mete o pau Mete o pau nele, vá Eita... Cuidado para não derrapar aí, né? Espuma Ele com raiva, ele fica espumando É isso... Acabem dele se borregando a própria espuma Armadeira Passa por cima, passa por cima dele Eita porra, posso nem rir eu, olha Eu? Oxi, eu fiz o quê? Você atrapalha, abarraba Oxi, oxi, oxi Bom amor, vida, foi ele Olha, vem cá, vem cá Pera aí, não Pera aí, antes de você roubar Bote lá, por favor Por favor Não, antes de você roubar Segura aqui, meu celular Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eita, vai pegar no porco Bota aí Quem foi? Não, mas não posso fazer muito esforço Você sabe disso Eita Vem aqui, você chama o meu carro de quê? Carro de homem Não Não da porra desse Até eu queria ter Chama o meu carro de novo de táxi Não, disse que é caro Vou fazer ele pagar com o Cucard Vai, paga Eita Eita Vem aqui, olha não Agora vai ter que dar Eita Eita Aí eu quero também pagar desse jeito Vai, vai Quer pagar no Cucard, hein? Rapaz, eu quero falar algumas informações aqui Que... Que eu combinei com o Zaxson hoje Sobre o parede da velhinha Mas eu tenho que mostrar pra vocês ainda Que não viu A porroquinha Show A porroquinha Isso aqui, pô Foi lavado Tem dois dias Mas essa cachorra Parece que não sabe Que isso aqui é uma cama pra ela Pra ela ficar deitada Aí ela pega essa porra E sai arrastando A área todinha Olha o resultado disso Fica igual uma tortura Olha pra cá Eu não sabia que esses cachorros Eram tão assim, malucos Eu não tô... Eu tô aqui, ó Mas é louco esses cachorros Louco Fora que a ração desse bichinho aqui, ó Olha Besteirinha Hum Conheceu a porroquinha, né? A Isadora Com a... Com a Fernando que botou esse nome feio Dessa cachorra Porroquinha Enfim, vamos botar aqui a parede da velhinha Galera, eu sei que tem muita gente que não assiste os vídeos todos Lógico, tem muitos fatores Tem gente que só gosta de ver vídeo tocando Tem gente que gosta de ver o vlog Tem gente que gosta da resenha Tem... Enfim Né? Mas o que acontece? Galera É o seguinte Vai ter as orelhas Do paredão No caso não vai ser essas LTS Vai ser as LTS 2 Acredito aqui Que aqui vai dar 7 ou 8 cornetas dessa aqui Porque a LTS 2 Ela é maior, realmente Mas se você for prestar atenção Essa LTS aqui A boca dela É menor que o imã Já da LTS 2 fica beirando Então eu acredito que no espaço Aqui tem 8 No espaço de 8 também vai caber 8 Por isso que o Isaacson fez Essa linha aqui ó Tá vendo aqui ó É igualzinho Se você botar uma régua Fica certinho Porque quando botar as outras cornetas Vai distorcer certinho Com a... Por isso que tem... Foi intencional esse negócio aqui Essa quebradinha aqui ó Já foi pra colocar as orelhas Tá entendendo? Paredão da veinha vai ter galera Ah Isaac é muita corneta Realmente De frente aqui É tão forte essa corneta Mas tão forte Que... Eu conversei com o Renato Que a gente vai fazer outras regulagens Vai fazer uma regulagem bem suave Bem suave mesmo Porque... É muito drive É muito drive Mas o médio é muito forte também Então... Não tem aquele aspecto só de drive Sabe? Mas vai ter aqui Beleza? Outra... Foi isso que eu fui conversar com o Zacson Pra gente... Eu ir comprando material Beleza? Vai fechar para frente Não dá para fechar Por trás Por conta que aqui não tem espaço Beleza? Aí vai fechar para frente Sabe? Aqui atrás Eu fui lá no Zac também Pra gente colocar a tampa A tampa Vai ter uma tampa aqui Eu vou ver se eu faço ela abrindo Como... Porta Porém ela não vai ser toda fechada não Ela vai ter uns... Uns... Uns buracos assim Eu acho que vai ser dois retângulos aqui Outro ali E atrás do retângulo vai ter o acrílico Sabe? Sabe? Pronto! Umas portas dessa aqui Uns buracos desse aqui Aí... Fechado no meio E vai ter um acrílico Vocês vão gostar Vocês vão gostar Vocês vão gostar Para andar com esse som Desse jeito aqui Não dá Não tem condição Choveu, cai E a capa Eu mandei o cara Olhar para fazer a capa Aí ele está de covid Mas é o que mora perto aqui Fez a capa do Zac Fez a capa dos meninos Tudinho aqui Fez a capa até do Do paredão em pó Do cabelinho Vocês vão gostar da capa também E esse som não tem o que fazer na capa não Pô Eu só quero uma capa simples Não quero nada muito trabalhoso não Beleza? Então as informações que eu tenho que passar para ele na veinha é isso aí Vai ter a orelha Com a LTS 2 E vai ter a porta lá atrás Pronto Beleza? Enquanto isso o paredão está todo filé Sabe? Filé, filé, filé Graças a Deus ficou muito, 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 muito forte E o grave A gente vai ver se libera mais o grave Nessa segundo alinhamento Que o Renato vai Coisar, vai liberar mais o grave Vai botar para arrombar agora O médio ainda Falta liberar mais o médio Corneta Nem se fala Corneta Na moral mesmo Eu acho que Corneta só não racha mesmo Para liberar mesmo 100% essa corneta Porque não tem condições Eu nem quero que libere mais corneta Senão o som fica estranho Libere se tiver algum racha Beleza? Então é isso aí Show de bola Forroquinha É vapor Virar na gota Cachorro Vai virar na gota E aí E aí E aí Obrigado.